Seeeeeejam bem-vindos ao estádio aqui em Marseille, vamos fazer campeão agora! França e Albânia pela Lafayette de 2016! Segunda rodada, a França que vem de vitória contra a Romênia por 2x1 no primeiro jogo! Na estreia da Lafayette do outro lado, a Albânia que vem de derrota contra a Suíça por 1x0! Vai começar o jogo direto do Velódromo aqui em Marseille na França! Vamos à huína da França! A huína da França! A torcida vai junto com os franceses! Vamos ao huína da Albânia! A huína da Albânia! Vai começar o jogo direto do Velódromo aqui em Marseille na França! UEFA Euro 2016! Grupo A! Segunda rodada! França e Albânia! Vamos ver quem leva o melhor! Vamos à friscação da França na tela! A seleção da França! smackibou! Esses são os gols e Bendebuche de Bendebuche! Vanham! Sacou Eiebra! Cabaié! Pogba! Matuidi! Valbuena! Griezmann! E Jiko no ataque! Essa é a seleção da França! Vamos ao huína da albania na tela! Uge Zang Minangou! Hamas, Kanna! Majrá! Yaka! Piplaco! Chaka! Kukeri! Bachar! Kiplani! Ebrichar no ataque! Essa é a seleção da Albânia Vai começar o jogo Direto de Marsella na França Onde o primeiro jogo Teve muitos Incidentes Entre os torcedores Os rúdicos Os torcedores ingleses e russos E agora espero que façam Um bom comportamento Direto de Marsella Vamos acompanhar agora França e Albânia Pela Vifladeiro 2016 E tá valendo e começa Começa a França e Albânia Que falam do jogo A saída da Albânia Galera que esse jogo será A partir das 4 horas da tarde O horário de Brasília Direto de Marsella Aí o time da França Já tem a primeira jogada Vem a França A França vem em busca Sua classificação Para a próxima fase da UEFA Euro Lá vem a Albânia Topa de calcanhar Toque ousado Ali da Albânia Baixar Pega a bola com o placu E lá vem a Albânia Tem toda jogada Sacou com cada joguinha Tira Debussy Recupera Posta de bola Para a seleção Francesa Balbuena Lá vem a seleção Vem atentando a seleção Francesa Não consegue o passe Recupera a posta de bola A seleção Albânia Lá vem da Albânia Tenta jogada Perichar Baixar Lá vem a Albânia Vai tocando a bola Baixar Tocando a bola Com o Kukeni Lá vem Kukeni Vai levando Kukeni Ele é habilidoso Domina Kukeni Vai passando Para a primeira Passou para a segunda Lá vem a seleção Albânia Tentando a jogada Tira a zaga da França Passa de bola Agora a seleção da França Lá vem a França Vai para a ataque A França Ficou Giu Giu Corta o primeiro Tenta jogada De rua Tentando no meio Não conseguiu Tira a zaga da Albânia Recupera a posta de bola A seleção da Albânia Lá vem a Albânia Com o Baixar Baixar vai levando Marcação ali Muito apertada A seleção da França Lá vem Baixar Kukeni Recupera a posta de bola Lá vem a Albânia Vai para o ataque Albânia Tenta jogada Pogue Vai com categoria Tira E é lá Tira a favor da Albânia Tira a favor da Albânia Toca de cabeça Tocou de cabeça A seleção francesa Tenta ganhar ali Ganhou a seleção francesa É a lá Tira a favor da França Lá vem a França Vai tocando Valboen De buchi Vai tocando a França Tenta jogada Não consegue Barixar Tira Berixar Vai levando Berixar Toca Lançar Lá vem todo Posta de bola Tenta jogada Posição legal Lá vem a Tenta Albânia Batou Chutou Morri Sensacional Salva aí Pela primeira vez A seleção francesa No jogo Quase Quase a França Abre Quase a França Toma um gol Na Albânia Esquentei Para Albânia Batei com Romar Romar Caprichou Boa na área De Tira Risa Faça de qualquer jeito Sabe quanto Ataca Agora a seleção francesa Com Giroud Lá vem Giroud Na habilidade Giroud Lá vem Giroud Vai levando Lá vem Giroud Vai levando Giroud Domina Giroud Tentando cair Giroud Lá vem a Albânia Vai levando Placu Placu Giroud Lá vem Giroud Vai levando Giroud Tem a chance O gol Lá vem a Albânia França vai dominar Derrubar Deixou 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 Goleiro Na Albânia Defesaço do goleiro Na Albânia Quase Quase A França abre Para a cara Marsella Marsella E Lá vem a Albânia Agora Contra-ataque Com o Ramal Vai levando Ramal Driblou Segundo Ramal Vai indo Com ela Tocou a bola Com o Capilani Capilani Posição legal Dominou Lá vem a Albânia Deixou Criar a chance O gol Da Albânia Deixou 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 O Gicane Vai fazendo Milagre Aqui Marsella Quase 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 A França Faz O primeiro Gol Do jogo Mais canto Para a França Vem bola Na área Cruzamento Valbena Cruzamento Vem bola Na área Quem sobe Para fora É tiro Direta Para a seleção Da Albânia Bater O FIU É só Aqueles Space Games Quase Quase Na cu De cabeça Ali Fez ali O gol Valbena É tiro Direta Para o Gicane Bater Vamos chegando Na marca De 35 minutos Do primeiro Tempo Placar De 0 A 0 Tem França Albânia Jovem Albânia E Gicane Toca bola Com o Plaku 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 Keli Keli Vai levando Berixar Lá vem Berixar Vai levando Berixar Berixar Marcada por 4 jogadores Vocês ali Pressionando a marcação Da Albânia Ganha a França Tentando jogar No Plaku E lá vem Plaku Vai levando Plaku Tentando Consegue Tira a zaga Da Albânia Vamos para o Basta de bola Com o Keli Lá vem Inxar Inxar Vai levando Inxar Vai levando Dominou De ponto Tentando a jogada Tire na zaga Da França Tire contra-ataque Agora em sessão Francesa Lá vem a França E Balboená Puxa o contra-ataque Lá vem Balboená Vai levando Balboená Tenta jogada Cortou primeiro Lá vem Balboená Ele é rápido Balboená Tentou Caiu Não segue o jogo E lá vem a França Tenta jogada No meio Tentou Tentou Gol contra E toca a música Para o gol Da França Gol contra É da França Pabllo Placar Girru É o nome dele Não foi o Girru Foi o Canard O Canard Que fez gol contra Para a Albânia A França Abre o placar No gol bizarro Aqui na Séria Começa o segundo tempo Com a saída da França A França vai vencendo Por 1x0 Contra a Albânia Albânia recupera A bola de bola Com o Chaka Albânia Sai do contra-ataque Albânia Gó que o Bedi Chá Tocou a bola Lá vem a Albânia Tenta jogada Tira na zaga da França Contra-ataque A França Pogba não consegue Ganhou Lá vem a Albânia De volta Perde a bola E vê a França Com o Griezmann Lá vem Griezmann Tenta jogada Tocou a bola No calcanhar Com o Matuidi Matuidi pra Giroud E lá vem a Albânia Tem turno Vê tentando a França Tira na zaga da Albânia E a Albânia Vai despedindo Da Wiflion No 2006 Por enquanto Mas a Albânia Tenta Albânia Tenta gol Albânia vai estreando Tem muitos confusões Nos últimos anos Albânia E lá vem a Albânia Bela jogada Com o Chaka Chaka vem cruzamento Vem balanário Que sobe Tira a zaga da França Sai do contra-ataque Agora a França Com o Giroud Lá vem Giroud Puxa o contra-ataque A França E lá vem a França Vai levando Pogba Tentando Pogba Rápido Toca a bola Com o Matuidi Matuidi Posição legal Lá vem a França Tira a chance Segundo gol Matuidi Dobra fora Perde de cabeça A França A França A França Quase Quase Faz o segundo gol Aqui em Marseille Atira de meta Para o O Dicane Bater Chegando na marca De 25 minutos Aí do primeiro Do segundo tempo A card A zero Para a França Contra a verdade Outro Foi o gol Do Cana Zagueiro da Albânia Lá vem a Albânia Tentando a jogada Não consegue A facezada da França Matuidi Lá vem a França Matuidi Vai levando Marcado ali Por quatro jogadores Da Albânia Pressionando a marcação Lá vem a França Debuchi Debuchi pressionada Debuchi Não consegue ganhar Que é Lá terá a favor da Albânia Lá vem a Albânia Kukeni Toca a bola Albânia Olha que habilidade Ousadia Ali do Albânia Esse time ali Caiu É falta a favor Da Albânia Resolveu tocar Para o Chaka Kaka Dominando Toca a bola Com o Kukeni Kukeni Vem cruzamento Vem bola na área Vem a Albânia Tentando Loris Firme Loris Para a frente A defesa Vai acabando o jogo Vamos chegar na marca De 35 minutos agora Placar de 1x0 Para a França ainda A França vai tentando Vai garantindo Sua vaga Para as oitavas De final Do AFA Euro Lá vem Vá Lá vem Vá Levando Evrá Tenta jogado Toca a bola No meio Com Kihou Kihou Sidney Blay perigoso Tocou a bola Com o Valbená Cruzamento Vem bola na área Vem a França Bateu Chutou de cabeça Não conseguiu Tá aí a torcida Da Francesa Fazendo festa Aqui Direto de Marseille Aqui o Les Bruns Atindo Diverta para o Kijane Bater Vai acabar O jogo aqui Marseille A França vai garantindo Sua vaga Para as oitavas De final Da UEFA Euro Lá vem Vá Toca a bola Com o Bachar Baixa a giro Corpo Domina Toca a bola Com o Capilani Albânia vai se despedindo Da UEFA Euro Mas Albânia Tentando um gol de empate E Lá vem Albânia Quem sabe agora Para ficar na UEFA Euro Tentando Não conseguiu Tirar a zaga Da França Sai para o contra-ataque Agora a França Com o Griezmann De rua Levando Lá vem a França Tentando o segundo gol Para ficar mais tranquilo No jogo E lá vem a França Toca a bola Com o Pogba Pogba Para Valbena Valbena Cala o teu primeiro Cortou o segundo Valbena Bateu Chutou Tirar a zaga Albânia Escanteio Escanteio Para a França Vamos ver o replay Tirou ali no corpo O zagueiro Salve Em cima da linha Escanteio Para a França A França Tem a chance De fazer o segundo gol Aqui Marseille A cruzamento Topei bola na área Quem sobe Tira a zaga Da Albânia Sabe para o contra-ataque Albânia Quem sabe Agora para ficar na UEFA Tentando Albânia Não consegue Tira a zaga Da França E lá vem a França Vai tentando Perde a bola E vem a Albânia Tentando o contra-ataque Tentando a zaga Fim de jogo Aqui em Marseille A França Vence a Albânia Por 1x0 1x1 A Carmagno E Albânia vai se despede Da UEFA Euro Já a França Classifica Para as oitavas De final da UEFA Euro É isso aí galera Se gostou desse jogo Deixa like O vídeo também Deixa de se inscrever No canal Para a novidade Do Da Lafayeur E muito mais Também deixa de curtir A página no Facebook Dar seu feedback E compartilhar com seus amigos Beleza galera A cara da Space Games Bisa de se inscrever Para a novidade E Obrigado.